Pô, eu não quero que você morra, sabe? Eu não gosto de pensar nisso, me deixa triste. Esse foi o teste da atriz mirim Valentina Vieira, feito um ano atrás para ganhar o papel de Sofia na novela Bom Sucesso. Esse é o melhor dia da minha vida. A atriz de apenas 11 anos conquistou o público e também o elenco que trabalha com ela. Ela tem vocação, ela é estudiosa porque ela é ligada, porque ela pensa fora da caixa, porque ela não pensa como Valentina, ela pensa como Sofia. A personagem diria isso. É sempre tentando dar o melhor dela, sempre. Eu escuto ela falando assim, final da novela eu ainda me cobro mais. Toma, leva pra vida. É lindo de ver. Eu jogo pro Fagundi, eu dou uma tremida de vez em quando, ela tá lá assim, desbrilhando. A vida continua linda e bela, como sempre foi. Você percebia na Valentina uma vontade, uma curiosidade muito grande. Ela era incapaz de deixar a gente conversar falando uma palavra que ela não tinha entendido. Ela perguntava imediatamente o que queria dizer. Na novela, Antônio Fagundis é Alberto, avô de Sofia, um homem difícil e que enfrenta uma doença grave. Ele e a neta têm um relacionamento de muito amor e amizade. Na vida real, a Valentina também tem uma relação muito especial com os avós, especialmente com a avó materna. Ela até nos convidou pra conhecê-la. Por isso, nós estamos chegando agora, onde ela mora com a família. Olá! Bem-vinda! Essa é a minha avó Jacira que eu queria te apresentar. É um Alberto na minha vida. Oi, avô! Oi, meu amor! A mãe não fica com ciúme, não, né? De jeito nenhum. E a minha mãe sempre fez um papel muito materno pra Valentina. Enquanto eu trabalhava, ela cuidava, desde o bebê. E vejo a Valentina muito mais parecida com a minha mãe do que eu mesma, né? A senhora concorda, Ana Clasívia? É assim? É mais carinho, né? Eu dou como recebo da Valentina. A senhora tá até emocionada. Não! Por quê? Me conta. Dá pra explicar esses sentimentos, Ana Jacira? Não. Ah, ela nasceu com a luz, ela é diferente, né? Aonde ela vai, ela brilha. A família de Valentina é de São Joaquim, Santa Catarina. E era nesse sítio que ela ficava com o avô e a avó, enquanto os pais trabalhavam. A Valentina sempre quis ser atriz? É, assim, ela sempre mostrou esse jeitinho de artista, como as pessoas diziam. Ah, a Valentina tem jeito de artista. Mas um dia ela chegou em casa e disse que ela já tinha decidido o que ela queria ser, né? Que ela queria ser atriz, mas que ela queria ser antes de crescer. A minha mãe me perguntou, Valentina, o que você quer ser? Você quer ser atriz ou você quer ser famosa? Eu respondi muito firme, eu quero ser atriz, mãe. Nas férias escolares, a mãe trazia a Valentina pra fazer cursos de teatro no Rio. E quando ela passou no teste para o papel de Sofia na novela, foi uma revolução na família. Tudo vai ter certo. Decidimos que viveríamos essa experiência com ela, do jeito que era possível naquele momento. O pai ficou no sul. A mãe se mudou para o Rio com os dois filhos, Valentina e Bernardo, de seis anos. E a avó e o pai vêm sempre que podem. Vai sair um cupcake, né, avó? Sim. Vocês sempre cozinham juntas? Sim. Você gosta de cozinhar? E ela às vezes me ensina, né? Ela faz umas receitas, ela diz, vamos pôr isso aqui, vamos pôr esse outro, e dá certo. Você inventa a receita? Muitas. Gosta de atuar, cozinhar, e enquanto os bolinhos estão no forno, descobrimos mais um talento de Valentina. Ela é uma super cantora. Você vai cantar um trechinho. O que você gosta de cantar? MPB e hip hop. É que se fez os seus braços, os seus lábios e a sua avó. Uau! Vai para o The Voice Kids? Ah, não sei. Gostaria. Sim, nasce uma artista. Com seus 11 aninhos, Valentina saboreia tudo o que está vivendo com o prazer de uma criança. Mas já sonha como gente grande. Ganha o Oscar? Vem cá, me dá um abraço aí, pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.